É Nesse Sonho Nada sufoca o amor da gente Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a vivaceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em risca, você é o meu anzol Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz Você só me faz feliz Você me toca É diferente Nada sufoca o amor da gente Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a vivaceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz Você só me faz feliz Se eu me transformo em uma raiz